Estamos aqui com a Fernanda, que é gerente de recrutamento aí para o mercado brasileiro do Conestoga College, não sei nem se eu falo o nome certo do Conestoga, a primeira curiosidade que eu sempre falo Conestoga, às vezes é esse o nome, a pronúncia como eles falam aqui, a brasileira é Conestoga, os gringos falam o que, Conestoga mais ou tanto faz? Eles puxam um pouquinho mais para o Conestoga, mas aí eu falo Conestoga. Bom, algumas coisas o pessoal já conhece com certeza do College, sabe que é um College público que está ali na região ali próximo de Toronto, na maioria tem essa noção, mas o que mais que a gente não sabe do College aí, que você já pode adiantar para a gente aí, que seria legal a gente saber. Combinadíssimo, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo. Me chamamos, né? Fernanda Oliveira, sou gerente de recrutamento do Conestoga e vai ser um prazer tirar um pouquinho aí das dúvidas que vai surgindo com o tempo, mas não se preocupe, se ficou com dúvida, pergunta aí para o pessoal do Excel for Canada, que eles vão te ajudar em todo esse processo. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o Conestoga. O Conestoga, como o Ronaldo falou, a gente está a uma hora de distância, é bem próximo de Toronto, o que traz algumas vantagens de estar um pouquinho mais afastado de uma metrópole, principalmente quando a gente fala custo de vida, né? Então, custo de vida, sem dúvida nenhuma, acaba sendo mais atrativo para estudante internacional que está iniciando uma nova vida em outro lugar, principalmente ainda quando está convertendo, né? Aí o real para dólar acaba pesando um pouquinho. E eu sempre falo que o principal valor, né, depois do college é a acomodação. E isso que é uma grande vantagem da região de Waterloo, por ter um custo mais acessível que a região de Toronto, especificamente, assim como Vancouver, que normalmente os estudantes vão lá, quero ir para Toronto, quero ir para Vancouver, né? Então, isso acaba sendo um dos pontos principais e mais atrativos também da região. Hoje o Conestoga compõe, nós temos, né, nove campos, tantos de campos e de treinamento. Exatamente. E olha que eu trabalho com o college há bastante tempo. Nove? Onde é que vocês estão espalhados aí? Vocês têm Cambridge? Vocês têm Kitchener? Cambridge, Kitchener, Waterloo, Guelph, Brentford, que são os nossos principais. Tem Bradford também. Temos também. E em breve, em 2022, 2023, nós vamos para o nosso décimo campos em Milton. Então, a gente... Isso vai bom boar, porque a galera de Milton, metade é brasileira. Exatamente. Isso vai ser bacana. Principalmente na parte de manufatura avançada, né? Mão de obra mesmo, que o pessoal gosta dessa parte, né? De colocar a mão na massa. Vamos falar em engenharia, civil. Então, a gente vai ter programas muito legais na região de Milton. Mas é um campus que vai ser inaugurado ainda. Temos aí a previsão de dois anos. Então, em 2022, 2023, a gente vai ter mais notícias ainda sobre esse campus novo. Mas também gosto de ressaltar que a gente também teve um campus novo, que até falo que é novo. Em janeiro de 2020, nós inauguramos nosso campus em downtown Kitchener. Então, a gente já tem um campus de um ano, vou colocar aí quase um ano e meio de duração. E é um campus no miolinho da cidade de Kitchener, com o Google, parede, parede. Então, isso acaba trazendo excelentes vantagens para o estudante, né? Ter um pouquinho mais da vida mais movimentada e, ao mesmo tempo, em grandes empresas ao redor. Você que tocou nos assuntos aí, por exemplo, manufatura, hands-on e tal. Uma coisa que a gente sempre fala. Mas a gente é agência, a gente fala, o pessoal acha que a gente está querendo vender e acha que não é assim na real. Então, de repente, alguém do college falando, é legal. Não sei se também você tem essa mesma percepção, mas é a percepção que eu acho que é real. A maioria das pessoas vem para cá querendo fazer uma universidade, às vezes, um mestrado, um doutorado, alguma coisa, porque eles querem um emprego melhor. Sendo que, na verdade, o college é a porta de entrada para o emprego. As pessoas não entendem que aqui tem universidade legal, acadêmico, bacana, que nem o Waterloo University. Mas, quando você está falando de trabalho, emprego, boa colocação, o college é o melhor caminho. Então, explica para eles, mais ou menos, qual é a realidade de um college, só para eles entenderem um pouco melhor esse aspecto. Exatamente. Eu acho que é uma das perguntas que a gente mais recebe. Mas, aqui no ensino brasileiro, normalmente, eu falo assim, eu quero fazer um bacharelado de quatro anos, que eu preciso ter meu MBA. E, lá, quando você recebe a oportunidade de fazer um programa com duração de dois anos, que é um diploma, o pessoal fala, mas o que é isso? Por que dois anos? Nada mais é que esse programa de dois anos, de três anos, pós-graduações, que nós temos opções, o mercado de trabalho, as empresas, elas estão 100% envolvidas com a necessidade e com o que o college vai ensinar, que é uma grande diferença. Então, se teve alguma coisa diferente, por exemplo, nós temos a empresa Toyota, que é uma das parceiras do Conestoga, eles fazem a doação de carros para o Conestoga todo semestre, exatamente para os estudantes montarem e desmontarem o carro da Toyota. Mas você fala assim, ah, mas legal, mas eu vou para outra empresa. Quando você pensa nisso, aí você vai ver, ah, temos a Tesla também, né, que hoje está um boom muito grande, parte de energia, isso acaba sendo um outro ponto muito importante, quando você fala assim, você coloca em prática, dentro da sala de aula, o que você vai ver no mercado de trabalho. Isso faz uma grande diferença para os empregadores que falam, realmente, aquele estudante, ele está sendo preparado porque a gente precisa, e não uma coisa que foi passada dez anos atrás, as coisas já se renovaram, não está sendo mais preciso aquele sistema, aquele software, já nem existe mais. Então, todas essas mudanças, essas atualizações, a gente tem esse, o college, na verdade, ele é estruturado junto com a necessidade do mercado de trabalho. Então, por isso que é muito importante, e é muito diferente, assim, a primeira porta de, né, a primeira porta, o primeiro caminho aí para conseguir um trabalho, normalmente, é através dos colleges, né, principalmente porque os seus professores, eles estão no mercado de trabalho, digo aí que quase 80% dos professores também tem uma empresa, também trabalham, e vai ser, você fala assim, eles vão ser 100% seus mentores, né, eles vão realmente te ensinar e te explicar o que o mercado está precisando, como se apresentar, o que que está acontecendo no mercado em si. E isso faz uma diferença muito grande quando o estudante vai procurar um emprego. E um ponto muito legal, que assim, eu tenho muito orgulho de falar que eu falo hoje, a gente está com uma taxa de empregabilidade, com uma média de 92% dos estudantes, em até seis meses, já estarem trabalhando na área de formação. Alguns cursos, é claro, tem uma porcentagem um pouquinho menor, outras um pouquinho maior, mas em geral, 92% dos estudantes já estão trabalhando dentro da área de formação. Fora que assim, para o perfil do brasileiro, geralmente já está estabelecido no Brasil, já tem carreira, está vindo para cá para imigrar, né, na maioria das vezes, eu sempre falo para eles, você vai fazer um curso de marketing numa universidade, você vai estudar semiótica, você vai estudar teoria da comunicação, blá, 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 lindo, poético, bacana. Tu vai para o college, tu vai aprender ferramenta de marketing, social media, digital trend, coisa que vai dar dinheiro e resultado para o business, né, então é muito legal. Mas você falou aí de emprego aí também, até o Conestoga deve estar fazendo alguma coisa, pelo que eu vi agora, uma revisão de currículo, algumas coisas assim, mas tem esse aspecto muito forte também do college, de ajudar as pessoas a procurar o emprego, principalmente com job, tem job fairs que acontecem, fala um pouco dessa realidade para o pessoal entender como que o college também ajuda nesse aspecto. Sem dúvida, na verdade a gente pode considerar que temos dois cenários, tanto nos programas que tem co-op, né, que faz parte da grade curricular do estudante, então a gente tem um setor 100% responsável para auxiliar esses estudantes, mas aqueles estudantes que não tem co-op, eles não vão ficar de lado, né, então a gente realmente ainda vai continuar dando toda essa assessoria, nós temos feiras dentro do Conestoga e virtualmente também, onde nós trazemos as empresas para conhecer os dois estudantes, e é uma oportunidade realmente do estudante preparar o seu currículo, não falar assim, ah, é só uma feira de emprego, vou ali conhecer, não, realmente os estudantes vão com o currículo em mãos e já marcam uma entrevista, já conhecem um pouco sobre a empresa, então toda essa preparação é realizada antes, a gente tem, né, que ajuda a montar o currículo, então se o estudante falar, ah, mas eu não sei como montar meu currículo no formato canadense, né, então não vou colocar fotos, não vou colocar idade, vou falar, então tem umas diferenças quando a gente compara com... Colocar o CPF, colocar o CPF, colocar a minha fotinha ali do lado, sorrindo, ou se eu faço uma cara séria, então assim, é diferente, tem que fazer uma carta de, né, uma carta de quem é você, por que você está aplicando para aquela vaga, se você tem um portfólio também, então tudo aquilo é um formato diferente de entrevista, mas é algo que realmente eles vão olhar com carinho, falar assim, realmente, aquela pessoa se formou, ela tem experiência nisso e naquilo. Então a gente dá esse suporte para os estudantes com ou sem cop, tá, gosto de sempre ressaltar isso, que a gente tem um setor responsável, mas além desse suporte que a gente mostra, e tem o nosso aplicativo também, onde a gente sempre posta vagas e oportunidades para os estudantes, desde com 20 horas semanais, que quando o estudante, ele está estudando, ele pode trabalhar essas 20 horas, e também oportunidades para aqueles estudantes que já se formaram, ou estão no seu break, trabalhar o full time. Então assim, oportunidades é que não faltam nessa região, mas com todo o suporte, é claro, do Conestoga, com as necessidades que o mercado precisa. Essa região para emprego é muito bacana, tem de tudo. A parte de carro elétrico que você falou, eles estão fazendo umas plantas grandes para a energia elétrica, eles estão... A parte de tecnologia é bacana, é uma área bem legal para estar. Uma das coisas que a gente vê também, o pessoal sempre fala muito, você deve pegar isso com frequência também, é a mudança de carreira, o camarada, às vezes no Brasil é advogado, a gente tem casos fantásticos aqui, inclusive em Toronto, de que o camarada trabalhou em banco a vida inteira, veio para cá para ser chefe, e conseguiu fazer a transição e tal. Mas o brasileiro tem um pouco desse receio, por causa da nossa cultura brasileira, a gente tem esse receio de transição de carreira. Fala um pouco do lado do college, o que você vê, se isso acontece com frequência, se a taxa de sucesso realmente parece boa ou não, ou se é tudo que mera nossa. Não, na verdade é muito frequente, principalmente com advogados, ou ele vai para um curso, por exemplo, de paralegal, que é um dos programas que nós temos, mas é entre as mais difíceis, o estudante ir, mas nada que impeça ele, por exemplo, de business, ou até mesmo TI, ou até mesmo culinária. Então, a gente vai realmente preparar esse estudante desde o zero. Então, uma pós-graduação já é diferente, ele já precisa ter uma experiência, uma formação correlacionada com aquele curso, mas para os nossos cursos de diploma, advanced diploma ou bacharelado, o estudante, a gente, na verdade, não qualifica ele se ele é casal, se ele é solteiro, se ele tem MBA, se ele tem PHD, se ele tem os pré-requisitos para aquele programa, ele vai ser analisado da mesma forma que alguém que terminou o ensino médio no mesmo dia. Então, é isso que é importante, a importância de aplicar com uma certa antecedência também, porque nós não diferenciamos nenhum estudante, raça, etnia. Ah, mas eu sou brasileiro, mas eu sou coreano, eu sou japonês, vou ter algum tipo de diferença? Não, você vai ser analisado da mesma forma que um canadense. Então, isso não vai te trazer, vamos dizer assim, pontos negativos por você já ser formado no Brasil, ou com bacharelado, ou até mesmo finalizou o ensino médio. Então, essa equivalência faz muita diferença quando você chega no Canadá, você fala assim, caramba, eu não fui menosprezado, né? Ou se eu fui, tipo, poxa, só porque ele tem um MBA, ele fez uma pós-graduação, ele conseguiu essa vaga e eu não consegui porque eu sou brasileiro e não estou no Canadá. Pelo contrário, a análise é feita da mesma forma e trazendo essa vantagem para aqueles estudantes que querem trocar de área ou estão inseguros de começar e do zero em outro lugar. Tchau. Eu estou tendo algumas perguntas em private aqui, a gente vai respondendo o pessoal já já, só para a gente também responder, fica mais fluido a gente responder no final. Se por acaso a gente não ver alguma resposta aqui quando acumula, a gente sempre responde por e-mail depois, mas só o pessoal não achar que eu estou ignorando eles aqui. Eu estou vendo vocês, meu povo, eu estou vendo vocês. Você tocou em um assunto aí também que eu acho que é bom a gente falar, eu geralmente tento conversar com frequência, que é, eu não tenho uma palavra melhor para isso, é preconceito do brasileiro com relação a diploma e a pós-graduação. O brasileiro entende na cabeça dele porque essa é a cultura do Brasil de que ele vai ter um emprego melhor se fizer uma pós-graduação e na prática não é o que a gente vê. Então, fala aí do lado do colégio essa percepção, ela procede, não procede, como que é isso? Sem dúvidas nenhuma, ela procede e às vezes é mais difícil de explicar isso para um brasileiro, não só brasileiro, para a América Latina em geral, a gente tem, traz isso, a América Latina em geral, fica assim, mas eu já tenho uma pós-graduação, inclusive às vezes estudante que tem pós-graduação, fica, mas por que eu vou fazer um diploma? Né? Então, porque eu vou dar alguns passinhos para trás, mas não é isso, é a questão de fazer sentido numa progressão, eu não sei se eu falo assim, é sempre fazer sentido para uma progressão acadêmica e profissional, desde que você está começando do zero ou que você já tem experiência. Né? Então, nós, novamente, como colégio, a gente não vai analisar ou desprezar qualquer formação que você já tenha, mas caso você tenha decisão, você queira, falar assim, ah, eu estou formada em Tauara e quero mudar, não tem problema, você pode fazer isso, né? Então, o mercado canadense, ele é muito aberto para mudanças e ele aceita muito bem essa questão de estudantes internacionais, né? O país, ele se move com os estudantes internacionais, então, para nós é diferente, para nós é estranho, mas para eles, quando você chega lá e se acostuma, passa aí uns seis meses, um ano, você fala, caramba, toda aquela minha preocupação, todas as minhas incertezas de começar do zero, você vai ver colegas chegando no país com aquelas dúvidas que você tinha lá no começo, né? Falar, mas eu vou começar, vou conseguir um emprego, eu vou fazer um diploma de novo, como que isso funciona? Então, assim, é uma incerteza que, é claro, é inevitável não ter, né? Então, você está mudando, eu já passei por isso também, já morei meus cinco anos no Canadá, e é claro, as incertezas sempre vão ter aquele pezinho atrás, será que vai dar certo? Mas é realmente se entregar, é ir para estudar, né? Ele fala assim, é puxado, não é fácil o college, você fala, vou fazer ali, pegar qualquer curso e está tudo certo. Não, tem que ralar muito, tem que estudar muito, é muito trabalho, é muito alicerceo, é muitos projetos que realmente as empresas parceiras do Conexol, que às vezes mandam para os estudantes realizarem. E é ali que na prática você aprende, e é ali também que você consegue um emprego muito mais rápido também. É, e esse é um ponto importante também, a maioria das pessoas que a gente traz já tem às vezes até um mestrado, já trouxe gente que tem doutorado que veio fazer o diploma de novo, e fala, pô, eu já fiz doutorado, então o college para mim vai ser fácil, eu sempre falo com eles, olha, eu acho que você precisa rever os seus conceitos, primeira semana você vai me ligar e você me fala se isso daí eles ligam aqui e falam, esses caras são loucos, meu, eu estou estudando mais aqui do que no meu doutorado e tal. O volume de matéria, só que, assim, é o que a gente sempre fala, não é difícil, a matéria em si, não vai ser uma matéria extremamente complicada e você não consegue, mas é volumosa, né, o brasileiro não está acostumado com o volume de matérias que tem, né, você tem que estudar muito antes do college começar, uma série de coisas. Exatamente, esse self-study antes da aula iniciar, né, então, normalmente, aqui no Brasil, o que você faz? Você vai para a sua aula e você vai, o professor vai começar com aquela matéria do zero, explicando, passo a passo, ou às vezes vai te dar o material e falar assim, ó, é isso que a gente vai ver hoje. Lá não, eles vão avisar, é da página 5 a 15, amanhã, se você não leu, se você não estudou, ele não vai ficar parando, ele vai seguir, porque teve gente que fez a lição de casa, né, estudou antes e foi para tirar as dúvidas. E até brinco assim, né, eu tenho minhas duas graduações do Canadá e hoje eu faço meu TCC aqui no Brasil, eu falo, caramba, como, desculpa as pessoas, eu falo assim, hoje o TCC eu estou tirando assim, com a mão atrás de letra, eu falo, gente, eu fazia um projeto por matéria, literalmente, eu tinha 6, tinha que contar a palavra, falei, e é claro, toda nova adaptação exige muito de nós em outro idioma, é outro cotidiano, né, você está se mudando, você quer conhecer a cidade todo ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você tem que falar, não, tem que sentar e eu vou ter que estudar também. O primeiro mês é a dor de cabeça, enxaqueca, tudo que você pode imaginar, porque o cérebro sintonizando em tudo isso ao mesmo tempo, mas depois é a justa, a pessoa. Ainda está produzindo tudo. Fica uma beleza, você entende 30% da aula, volta para casa, tem que ler de novo, mas é, eu estou fazendo meu seminário aqui, uma matéria, eu vou ter aula, primeiro dia de aula, dia 14, se não me engano, eu tenho dois livros para ler antes da aula, tipo, no primeiro dia de aula você tem que ter os dois livros lidos para começar a conversar o assunto, né, e é isso aí que estranha, galera. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu posso passar para você já, porque essa aqui é um pouco mais técnica. em que momento posso pedir a troca do curso? Estou inscrita na pós-graduação, mas ouvindo e estudando melhor as opções, eu acho que a graduação seria uma forma mais adequada pois estou em transição de carreira. O meu visto foi expedido, com base no outro, olha, tem um ano de visto, pelo que eu entendi aqui, em que momento que ela poderia fazer essa troca aí? Tem uma série de detalhes aí. Diversos detalhes. O primeiro já diria conseguir uma vaga para esse novo programa com duração de dois anos. Primeiro ponto, é cumprir todos os pré-requisitos do programa. A segunda, que pode ser a questão do visto, né, então, mesmo que você já está com o visto expedido, já tem essa duração de um ano, se não vai fugir muito, como que vai apresentar isso para a imigração? Então, se já é estudante do Conestoga, nos mande um e-mail que eu posso dar esse suporte, tanto colocar em contato com o pessoal do setor responsável de visto e conforme a disponibilidade das aulas também do curso novo que está pensando em realizar. Nice. É, tem uns detalhes aí do visto, porque você está saindo de uma pós-graduação provavelmente é de um ano, o college vai ser dois, na vez que você passa aqui na borda, você vai continuar com o visto de um ano, tem uma série de detalhes para você ponderar. Mas, se for uma mudança de carreira, vale a pena. Vale a pena, dependendo da mudança, dependendo da série de área. Por exemplo, a gente está desesperadamente atrás de brasileiros com experiência na área de gastronomia. Está sensível, se o pessoal é cozinheiro aí no Brasil ou pizzaiolo. se eu tiver algum pizzaiolo no Brasil que fale inglês, quando você estiver andando por aí, manda ele falar comigo, porque a gente está dando o visto de trabalho para eles praticamente, porque é uma demanda maluca que está tendo agora. Então, dependendo da mudança de carreira, vale a pena. Falando aí de mudança, vamos mudar um pouco o assunto aqui. Uma coisa que o pessoal pergunta com frequência, eles não entendem muito bem como que funciona, mas também não entendem que tem essa possibilidade que são algumas bolsas. E eles não entendem muito bem que bolsa não quer dizer bolsa integral, tem várias categorias, tem coisa que é grant, tem coisa que é desconto, tem uma série de coisas. Então, o que você pode falar para a gente do lado do colégio que ajude eles nesse sentido? Normalmente, a gente estuda e fala, Fernanda, tem bolso, quando a história tem bolsa, eu sempre falo sim e não. Aí a pessoa, mas como assim? Eu falei, como você foi no ensino médio? Como foram as suas notas? Como você foi no seu bacharelado? Ah, fui mais ou menos. Então, eu falei, então, a gente já começou com o pezinho atrás. Então, eu volto para a resposta que não. Eu sou aquele aluno na sua, você precisa de quanto para passar? Sete? Eu vou tirar 5.1 só para garantir, eu não tenho senso, não pego bolsa de nada aqui. Exatamente. Então, a gente tem uma bolsa que é disponibilizada para todos os estudantes que se matricularem, inclusive, até na carta de aceitamento, o link para os estudantes se cadastrarem para essa, que é o Entrance. Entrance é uma bolsa de entrada, que o estudante pode receber até 3 mil dólares, não quer dizer, então tem de 1 e 500, 3 mil, dependendo das notas que o estudante teve no seu passado, do ensino médio ou da faculdade. se você tem umas notas boas, você fala para o estudante, aplica e vê o que vai dar. Você pode ser que você tenha, pode ser que não. Mas, além disso, nós temos muitos incentivos, muitos awards que a gente fala durante o seu programa. O que seria isso? A gente recebe muito, a gente também é financiado pelas empresas, tanto pelo governo e empresas, e muitos projetos nós recebemos para os estudantes realizarem. em vez de a gente dar, por exemplo, a empresa falar vou te dar 500 dólares para você realizar esse projeto, na verdade, isso é passado para os estudantes, os estudantes que têm interesse, eles participam e os melhores colocados, eles recebem essa premiação. Então, depende, aqui, depende do programa, depende das oportunidades, mas sempre vão acontecendo durante todo o seu ano acadêmico, até você se formar, você vai ter oportunidades para você se cadastrar a bolsas, mas sempre academicamente falando. Então, se você é um aluno dedicado, com notas boas, sem dúvida nenhuma, suas chances aumentam muito de conseguir algum desconto durante o seu ano acadêmico. A Lourdes também está perguntando se essas bolsas se aplicam para a pós-graduação. Acredito que sim. Sim, sim, também. Ok. Você tocou em alguns pontos também de envolvimento desses awards, uma coisa que eu sempre falo para os brasileiros aqui, eles descontam tudo que a agência fala, porque eles acham que a agência está tentando só dificultar a vida deles às vezes, mas eu falo porque realmente eu vejo a diferença. o camarada, ele vai para o college, ele não se liga que o college, eu diria 50% é acadêmico, mas outros 50% é envolvimento. Então, ele tem que ter essas notas excelentes e projetos para tirar a bolsa, mas também porque é por isso que ele vai ter uma referência, ele vai participar de voluntário, vai fazer tutor, vai participar de projeto, o que tiver no college, ele tem que se envolver. Fala um pouco para ele de como que é essa realidade do college, esses projetos paralelos que acontecem para ver se eles têm essa percepção um pouco melhor. Isso, exatamente. Então, na verdade, novamente, as empresas, elas fazem parte, entre aspas, do dia a dia do estudante. Indiretamente, você vai ver vários projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, você vai falar assim, ah, Fernanda, eu estou fazendo o curso X e apareceu dois, três projetos. Se você tiver a disponibilidade de participar de todos, você pode. Nada que vai lhe impedir de fazer isso. Mas, novamente, o mercado, o Conestoga, vai te ajudar a te preparar para o mercado. Se aquela empresa está tendo aquele projeto, às vezes, de pesquisa, tem muito, por exemplo, a gente recebe muito do Google. O Google é um dos nossos principais parceiros do Conestoga. Inclusive, o Head Office do Google fica na região de Borelô. Então, Toyota, Tesla, são alguns exemplos. Manolife, Sun Life, Blackberry, então, sempre tem... Você vai falar assim, sempre vai ter alguma coisinha. Já foi. Deixa o Google. A gente tem a Intel. A gente só tem a Intel lá. Não precisa mais nada. Intel, SAP, está tudo ali na região de Borelô. Então, são alguns pontos, algumas empresas que, assim, eles falam assim, trazer isso para os estudantes. Aí, o estudante fala assim, ah, mas o que a empresa ganha com isso, né? Porque o Google vai mandar projetos para o Conestoga College para os estudantes fazerem. Nada mais é que uma estratégia atrás disso que, se eles prepararem o estudante para a dinâmica, para a questão de entrega de trabalho, por exemplo, com o Google, para uma Toyota, para uma Intel, para um SAP, nada mais é que o estudante, ele já está sendo preparado com uma supervisão de um professor para quando eles precisarem contratar alguém, ele sabe, ó, realmente, a Fernanda fez um projeto X, Y, são exemplo, o Ronaldo foi lá e fez esse projeto e passou dentro. Então, ele já tem um e algo a mais também para você adicionar no seu currículo, né? Então, o estudante fala assim, ah, mas eu vou fazer uma entrevista numa empresa e já fiz um projeto para eles dentro do Conestoga. Você pode trazer isso falando, ó, eu já conheço um pouquinho, né? Como que vocês funcionam, como que é feita a questão da pesquisa ou como é realizado o software. Então, eu sei qual que vocês utilizam. Então, eu já tenho uma prévia de como a empresa funciona. Ou seja, você acaba ganhando milhões de pontos ali por alguns detalhes. Você fala, caramba, fiz um trabalho de uma semaninha ali no college, né? Então, esses projetos, eles vêm de uma forma cotidiana e que fazem parte também do acadêmico dos estudantes. E se você soubesse vender no LinkedIn, você coloca esse projeto ali que você fez com o Google, entre parênteses, coloca o college, vai juntando ali, chama atenção também. Deixa eu só responder um negócio que a Camila está perguntando que momento devemos aplicar para essas bolsas. Tem vários momentos, né? Explica, tem essa de Entrance que você comentou, mas tem outros momentos que são aplicados. Como é que funciona a mecânica dessa bolsa aí? Exatamente. Tem a do Entrance. O Entrance é assim que o estudante recebe a LOA, a carta de aceitação. Na LOA mesmo tem o link para o estudante se inscrever. Já para esses projetos, dentro do portal do estudante, ele consegue ser direcionado para as oportunidades que estão acontecendo naquele momento. Nice. A gente está chegando nos 30 minutos aqui. Eu vou parar de interrogar vocês, senão a gente vai ficar conversando uma hora aqui. mas você comentou um assunto que também eu sempre gosto de ressaltar para eles aí, só para a gente finalizar, que é esse bendito portal. Tem gente que chega na primeira semana de colégio sem saber o que é esse portal, não tem acesso de nada, não sabe o que tem que fazer lá, tem um monte de livro para ler, material para comprar, quase infarta no primeiro dia. Explica para eles o que é esse portal, como é que eles devem se comportar com isso aí. Então, assim que o estudante recebe a carta de aceitação do Conestoga, ele já consegue habilitar o e-mail dele do Conestoga. Assim que é já a parte do registro, o estudante se registrou, ele já vai ter um acesso ao portal do estudante. Ali vai estar a vida dele. Ele vai escolher as matérias, ele vai ver os horários que ele vai ter aula, ele vai ver, ah, eu quero pegar meu boletim, assim que eu me formei, eu preciso da documentação. Então, assim, ali é onde vai estar a vida dele. Literalmente, quando ele iniciou o college, ali vai estar o portal do estudante, que ele vai ver em voz, quando ele tem que fazer o próximo pagamento, quando ele tem que pagar, qual que é o valor. Então, vai estar tudo ali. E nós ensinamos, na verdade, a gente tem uma questão da orientação, que a gente faz, a gente tem um setor responsável, que a gente faz um Welcome Center. Em geral, era presencial, espero que em breve, mas no momento, ele está acontecendo em várias etapas, através de Zoom, para os estudantes que estão para embarcar, ou que estão iniciando aqui no Brasil. então, como encontrar uma casa, como montar currículo, como utilizar, como se registrar. Então, são feitos várias reuniões com os estudantes, exatamente para ensinar esse passo a passo, para não ser aquela coisa tão conturbada no começo, tipo, mas para onde eu vou, como que eu passo? Então, a gente tem, a gente tem que oferecer, é claro, o maior número possível de oportunidades para o estudante já ir se adaptando antes mesmo das aulas iniciarem. Prometo que é a última pergunta, mas vai junto com o que a Ana está perguntando aqui, a Ana Clara está perguntando se isso aí fica disponível sempre, né, você tem no começo, mas depois, como aluminaia, você também tem acesso a esse portal? Para dizer bem, a verdade, eu acredito que sim, mas eu não tenho certeza, você fica com acesso ainda depois que você se forma? Normalmente, eles deixam até um ano o portal disponível, porque, caso o estudante, ah, mas eu quero meu diploma, meu histórico escolar, você tem que pedir para o setor de admissions para ele mandar essa documentação. A outra vantagem, também, normalmente a gente deixa por um tempo maior, é porque nós oferecemos diversas ferramentas que o estudante vai poder utilizar. Então, por exemplo, o pacote do Office fica incluso, por exemplo, o estudante vai fazer curso na área de criação, ele precisa do Adobe, ele precisa do Photoshop, do Illustrator, vai fazer TI, ele precisa de outros tipos de softwares. então, tudo isso fica, nós oferecemos gratuitamente para os estudantes, enquanto eles são estudantes do Conestoga, em geral, eles estendem um pouquinho, né? Mas, em geral, um ano a mais, o estudante ainda, além do acesso do portal, ele ainda também vai ter acesso às ferramentas que foram disponibilizadas durante o programa. E aí, me leva para outro, que essa é a pergunta que eu queria fazer só para terminar, Nadal, que são os benefícios que eles têm como alunos, às vezes, por se aluminar e eles não percebem. Por exemplo, às vezes, tem desconto até em seguro de carro, por eles serem alunos do Conestoga, por exemplo, e às vezes, as pessoas não se atentam muito a isso. Então, comenta um pouco. na verdade, são vários descontos, né? A gente fala assim, além disso, de carro, comprar um computador mais barato, um celular mais barato. Então, como estudante ou alunãe, ele consegue ter algumas vantagens, como são os parceiros do Conestoga em geral, normalmente, os colos falam, ah, eu preciso comprar um computador novo nas especificações que o colo de aquele curso pede. Então, o estudante consegue um certo tipo de desconto também. Ah, eu preciso comprar um celular novo também. Então, são algumas, assim, são pequenas coisas que no final fazem uma grande diferença, né? Então, além disso, de toda essa parte de ferramenta, durante o, quando o estudante está registrado, ele vai ter acesso à academia, ele vai ter o transporte, a gente tem um transporte, além do transporte público que o estudante pode utilizar, nós também temos o bus do Conestoga que leva para nossos quatro campos e residência. Então, é mais uma opção para o estudante falar assim, ah, eu não quero usar o transporte público hoje, eu quero usar, por exemplo, o do Conestoga. No aplicativo, ele consegue ver as horas que ele passa, a hora que é, onde que ele vai estar. Então, assim, são algumas vantagens que o estudante tem, por ser estudante do Conestoga, realmente, a gente tem que oferecer todo o suporte como um todo, não só apenas academicamente, mas no dia a dia do estudante que ele vai precisar, então, emprego, transporte, seguro também, já está incluso no plano do estudante o seguro-saúde, né? Então, são detalhezinhos que fazem muita diferença no dia a dia. Pessoal, é uma experiência fantástica estudar no college aqui. É um negócio muito diferente, eu sei que a nossa vida é meio corrida porque você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, né? criança indo para a escola, você tendo que trabalhar e tal, mas aproveita cada minuto porque é muito massa a estrutura que tem, o tipo de ambiente, os professores, é um negócio muito massa. A Ana está, só para responder a última pergunta aqui, a Ana está perguntando se o Office 365 está incluso nesse portal, essas coisas assim. O Grammarly, I don't think so. está em nome também. Isso é bônus, isso é muito legal. Eu vou olhar para o meu semelhão lá, se os caras tem isso para mim, porque eu estou pagando a parte, eu vou dar uma olhada para o que a Ana tem. Tem também. O Grammarly é uma ferramenta fantástica. Maravilhosa, maravilhosa. Eu sou sujeita bem, eu sou. Não dá para terminar a faculdade aqui sem o Grammarly. Por isso. Os cursos do LinkedIn também, o estudante também tem acesso com o e-mail do Conestoga, então ele vai lá no LinkedIn, o e-mail. Então você vai ter mais opções para estudar. Eu acho que eu vou me inscrever no Conestoga como aluno part-time, fazer uma matéria, essa é a mais barata que eu passar para pagar essas ferramentas todas aí. Por que não? Porque eu pago o LinkedIn, o Instagram, eu pago uma porrada de outras coisas do Adobe, acho que eu vou fazer um curso lá, paralelo lá. Eu posso resolver isso que eu vou ter. Tá, né? Bom, mais alguma coisa que você gostaria de comentar que eu não perguntei, que eu não mencionei, que o pessoal sempre fala, alguma coisa que você queira pontuar sobre o college. Manda bala aqui, gente. Tem alguns minutinhos rapidinho, então, só para reforçar, hoje o Conestoga tem mais de 200 programas disponíveis para estudante internacional em diversas áreas, né? Então, isso acaba ajudando bastante. Região de Waterloo, conhecida como Vale do Silício, Canadense, então, toda a parte de tecnologia, desenvolvimento, startup, tá em altíssimo, então, oportunidades realmente que não faltam na região, então, isso acaba acrescentando mais ainda as oportunidades dos estudantes do Conestoga College. Aplicação, converso com o Ronaldo, converso com a equipe da Excel for Canada, que eles vão ajudar com vocês, com a documentação, o que vocês precisam, o que precisa traduzir, notas de inglês, ou como fazer todo esse processo com antecedência, sem fazer, olha, já começo a ler a partir de hoje, vai lá, manda um e-mail para eles, já conversam com eles para entender o que você precisa, onde que você está, porque as aplicações começam com quase um ano de antecedência, então, mesmo que você está pensando lá para maio, para setembro de 2022, agora é a hora, né? Estuda com carinho, vê o que você precisa, converse com o pessoal da agência, eles vão dar todo esse suporte que vocês precisam aí para entender esse mundo, né? Do Conestoga, entender como que faz esse processo também de se registrar em um diploma ou uma pós-graduação. Maravilha! Muito obrigado pelo tempo, obrigado pelas explicações, é sempre bom conversar com o pessoal que está do outro lado do college e dar as impressões, é muito bacana, e ficamos à disposição aí para a gente fazer algumas outras coisas depois também, agradeço a todo mundo que assistiu, se você já é nosso cliente, obrigado, se você não é nosso cliente, vira cliente, se você fechou com outra agência e está apertando as coisas para nós, a gente responde porque a gente é legal, mas indica a gente para nós, alright? Gente, obrigado para todo mundo, até mais. Até mais, obrigada. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.